Atualmente o Braun Strowman vem sendo um dos principais nomes da WWE e provavelmente o próximo campeão universal, já que é o Monster in the Bank, Mr. Money in the Bank, mas claro, agora ele se chama de Monster, o slogan do Rubini. E é por isso que eu trago para vocês 3 defeitos e 3 qualidades do Braun Strowman. Lembrando que isso é segundo a minha opinião, você pode ter outros defeitos para ele e outras qualidades para ele também. E caso você tenha, pode deixar aí nos comentários, né? Mas antes de tudo, não esquece de deixar o like no vídeo para poder estar continuando com esse tipo de conteúdo, né? Até porque não adianta nada reclamar de Fofoca News, se quando tiver um vídeo de conteúdo de verdade, você ir lá e não assistir, né? E o de Fofoca News acabar tendo mais views que ele, isso é até revoltante. A primeira qualidade de Braun Strowman com certeza é o seu poder de atração. Sim, é impressionante como o Braun Strowman atrai muito público. Se você for ver no YouTube, os vídeos onde tem o Braun Strowman, sempre são ali os que mais tem visualizações na maioria das vezes, né? Você pode notar isso diversas vezes ali, porque o público meu que quer sempre estar vendo o Braun Strowman por algum motivo. Pela força, porque ele destruiu alguma coisa, porque ele bateu em alguém. É impressionante como o Braun Strowman cada vez mais vem sendo um dos mais procurados na WWE. O primeiro defeito que eu listo aqui é quando ele foge um pouco do personagem dele, né? Principalmente esse ano. Por exemplo, quando ele se envolveu com a Alexa Bliss, e ainda vem se envolvendo até hoje, né? Desde aquele torneio misto, ele saiu um pouco daquele personagem dele de destruidor, de monstro entre homens, de bruto. E começou a ser um cara mais fofinho, digamos assim. Braun Strowman fofinho, Braun Strowman apaixonado, né? Eu fui um dos críticos, por exemplo, daquela storyline que fizeram a AJ Lee lá beijar o Kane. Porque o Kane, na época, tava voltando a ser aquele demônio das antigas. Tava meio que pegando o áudio do personagem dele, e aí, de repente, começou a se apaixonar pela AJ Lee. E depois virou amiguinho do Daniel Bryan. Tipo, não fazia muito sentido. Pra mim, naquele momento, enterraram de vez o Kane, né? Então, aí, o Braun Strowman se envolvendo com a Alexa Bliss não é tão, assim, interessante pro personagem dele. É engraçado, é engraçado, de fato. Mas não combina com o Braun Strowman. Não é algo, assim, que vai deixar você ter medo do Braun Strowman novamente. Deixar você ver aquele personagem dele dominante de novo, destruidor de novo. Aquele monstro de novo. Porque quando chega a Alexa Bliss, ele meio que afina. Então, não condiz muito com o personagem dele. Outro exemplo. Ele na WrestleMania 34, agora, onde se uniu ao Nicolas, né? Um molequinho lá da Crowd. O Nicolas ganhou o título de tag junto com o Nicolas, né? Pra que fazer isso, né? Primeiro de tudo, você acaba de, meio que, descredibilizar uns campeões de TI que eram o Cesario Schemos. Fazendo eles perdendo pra um garotinho ali, praticamente, né? E também você vai e chama um cara da Crowd ali, meio que, só pra chamar público. Pra ficar sendo engraçado, sabe? Não acho que é algo que combina com o Braun Strowman também. Combinaria, talvez, com o John Cena. Combinaria, talvez, ali, com o cara mais da criançada. Mas não o Braun Strowman. O Braun Strowman, amigo da molecada, sei lá, não é a cara dele, sabe? Existem, sim, momentos onde ele pode ser um pouco mais cômico. Por exemplo, aquela vez que ele tava tocando aquele violoncelo lá. Sei lá, que era aquele instrumento lá. Aquele violão grandão. Enfim, eu não entendo disso, mas também é irrelevante. O que eu quero dizer é, ele tava lá, meio que, fazendo um deboche com o Elias. Depois quebrou aquele violão no Elias. Então, faz sentido. Aí sim é legal. Aí sim, com o desconforto naquele direito, debochar ali e depois destruir tudo. Mas não ficar sendo amiguinho ali. Por exemplo, o Finn Balor, recentemente, né? O Finn Balor deu uns tapas na cara dele, batendo ele pra caramba. E o Braun Strowman agora é meio que o guarda-costas ali do Finn Balor. Antigamente, pô, ele ia ficar com ódio desse cara. Ia falar que não acabou com ele. Tipo, igual fazia com o Roman Reigns, né? Não importa quando você vem aqui em luta. Ele vem e fala, não, eu não acabei com você. Não acabei com você ainda, né? E não, ele vira amigo do cara. Ele vira protetor do cara. Isso não é o Braun Strowman que a gente conheceu, né? Não que ele não deva ser babyface ou tweener. Mas não é esse estilo de babyface que eu acredito que o Braun Strowman deveria ser. A qualidade a seguir que eu coloco é o movie set, que muitos dizem que é defeito, mas eu discordo. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ver o tamanho e o peso do Braun Strowman. Olha o tamanho e peso dele e olha os moves que ele faz muitas vezes, né? Nem parece exatamente que ele tem esse peso. Alguns reclamam um pouco de ele ser lerdo. É verdade. É verdade que você ser maior e ser mais pesado, você tende a ser mais devagar. Mas em comparação com outros gigantes ali, por exemplo, o Big S, por exemplo, o próprio Big Show, o mais conhecido de todos, o Kane, o Braun Strowman é veloz até. É muito veloz, é muito mais ágil do que parece, né? Às vezes é limitado por alguns combates ali, é verdade. Mas quando dá uma liberdade, ele é assim, rápido. E o moveset dele é interessante, né? O moveset dele, quando dá liberdade também, é até que algo muito atraente. Além do mais, velho, uma coisa que me chama a atenção dele é o dropkick. Como que um gigante desse peso faz dropkick? É sério, é um negócio que eu fico louco quando eu vejo. Você faz uma naturalidade ali que, tipo, meu Deus, como assim um gigante você dropkick? Não dá pra entender, sabe? Então, eu diria que pelo peso dele ali, pelo tamanho dele, o que ele faz no Rio até que é interessante. Não deram ainda, talvez, pra ele ali um adversário onde ele possa dar o seu melhor. Por exemplo, ele coloca o AJ Styles e buca a luta igual bucaram o combate do AJ Styles contra o Brock Lesnar. Eu acho que seria um combate muito legal se colocasse um combate desse estilo, né? Mas mesmo assim, combates com estipulações especiais, como por exemplo aqueles que ele teve com o Big Show ou contra o Roman Reigns, já demonstrando ali que ele é um cara interessante, né? Não é um dos melhores do mundo, obviamente, não é um dos melhores em WWE. Mas é um cara, assim, que eu gosto dos estilos de combate dele. Ele é estilo WWE, então, pro que se exige, eu acho que ele é, assim, um cara interessante, né? Porém, o próximo do evento é até relacionado um pouco com o Move Set, que eu diria que é o fator Brock Lesnar. O que seria isso, né? O fator Suplex City. O Brock Lesnar ficou com a mania de ficar fazendo suplex, 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 e meio que virou ali um showman, né? Tipo, todo show que ele dá, aparece alguém e ele fica mandando suplex em alguém e o público gritando suplex. Basicamente, é isso. Todos os combates ou segmentos que o Brock Lesnar tá envolvido. Suplexiu, suplexiu e o público adora. O Braun Strowman, recentemente, ele vem se tornando um pouco disso, só que com o Running Power Slam, né? Ele faz um, aí o público pede mais um e faz outro, aí o público pede mais um e faz outro. Não importa o momento, sabe? Pô, tá lá, ganha um combate, faz o Running Power Slam mesmo depois de vencer. Aí, o fulano vence ele o combate, igual o que aconteceu, por exemplo, no Elimination Chamber. E aí, o Braun Strowman tá lá, comemorando, o que o Braun Strowman fez? Faz um Running Power Slam nele. Aí, o cara cumprimenta o Braun Strowman, o Braun Strowman faz um Running Power Slam nele. É tudo Running Power Slam, Running Power Slam, é só faz isso, sabe? Tipo, o tempo todo, só pra levantar público. Isso é muito chato, eu acho muito chato, sabe? Uma hora, outra, vai. Mas quase todo show fazendo isso ali, mesmo quando ganha, mesmo quando perde, mesmo que é em segmento. Só pra levantar público, só pra fazer ali uma fanservice. Eu acho, sinceramente, isso é chato, desde a época do suplexinho com o Brock Lesnar. Eu acho bem enjoativo ficar só fazendo isso, 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 isso. E aí, o Braun Strowman agora, com esse negócio de Running Power Slam também, começa a ficar muito repetitivo, muito enjoativo, muito apelão. Sei lá, eu não curto muito isso. A próxima qualidade, eu diria, que é o poder dele de destruição, né? É impressionante como o Braun Strowman destrói tudo que vê pela frente. Você pega aí esses últimos dois anos dele, o tanto de coisa que ele já destruiu. Destruiu, destruiu jaula, virou ambulância, virou caminhão, destruiu a arena, destruiu mesa, destruiu o ringue, destruiu o piano, destruiu o violão. É impressionante, ele destrói tudo. Destruiu escada recentemente, né? Então, esse negócio de destruição dele é bem legal. Fazia tempo que você não viu um Superstar assim que fazia diversos segmentos ali quebrando tudo, sabe? Isso eu gosto muito nele, né? Destruir escada, mesa, ringue, ambulância. Isso eu acho que é legal pra um show de entretenimento, você ter essas destruições aí, né? Você ter isso com o Braun Strowman, eu acho uma das coisas mais legais dele, uma das coisas que mais chama a atenção dele é essa destruição. E combina com o personagem dele, né? Agora, só não combina isso, é tipo, ele destruir tudo e depois ir lá e afinar pra Alexa Bliss, pra Finn Balor, pra Nicholas. Isso aí, inclusive, é o que eu critico, né? Não faz sentido o cara sair destruindo tudo e depois ficar bonzinho, do nada. É uma coisa que acho que não combina tanto com o personagem dele, já voltando lá no outro defeito que eu falei lá no começo do vídeo. Mas, enfim, esse poder dele de destruição, eu acho que é uma das qualidades dele maiores, né? E por último, um defeito aqui que o Braun Strowman tem também é a pipocagem, eu diria, né? É ele ser muito pipoqueiro quando ele vai disputar algo grande, né? Porque toda vez ele vai e vence os caras do midcard, vence alguns homens até do main event, mas na hora H ele perde. Lembrando aí recentemente, por exemplo, o Elimination Chamber, ele eliminou todo mundo do Elimination Chamber, todo mundo. Mas na hora do Roman, na hora final, o Roman Reigns eliminou ele e ganhou. O John Cena lutou com ele no passado, ele tava batendo em todo mundo na época, né? Foi enfrentar o John Cena, o John Cena quase ganha dele, ele viu que ia perder pro John Cena e aí causou desqualificação e bateu no John Cena lá com as 2 steps. E acabou desse jeito, né? Com o Brock Lesnar, não precisa nem falar, né? Ele bateu, bateu, bateu com o Brock Lesnar, ameaçou o Brock Lesnar, falou que ia vencer o Brock Lesnar. Lutou no SummerSlam, não venceu. Lutou no No Mercy, perdeu com 1 F5 e lutou no Royal Rumble depois de novo e também não venceu, né? Então, meu, que provavelmente só vai conseguir ganhar do Lesnar com o cash-in do Money The Bank, olha lá, vai saber se ele não falha. O que torna isso um pouco chato às vezes, né? Tipo, pô, toda vez o cara empolga, 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 mas na hora H ele perde pros nomes ali do John Cena, do Roman Reigns, do Brock Lesnar. Como que ele vai virar um dos nomes grandes da empresa se toda vez que aparece um top guy a ele acaba meio que pipocando, digamos assim, né? Bater Finn Balor, bater Liz, bater Seth Rollins, bater Embrose é interessante, mas não é suficiente se você quiser ser uma estrela da empresa, né? Então, meio que eu diria que é muito pipocagem. É meio que o PSG da WWE, né? Bate nos fracos, mas quando chega alguém mais fortinho ali, um pouquinho, pronto. Ele já não consegue derrotar ali, a não ser que seja roubado e olhe lá. Então, eu acho que essa pipocagem dele vem sendo um dos principais defeitos do Braun Stoller. Vamos ver se esse ano isso corrige, vamos ver se ele como Monster in the Bank consegue aí ganhar o título universal e acabar de vez aí com essa zica dele de toda vez chegar na hora H e acabar sendo derrotado. Inclusive, parecia até que no Money in the Bank ia acontecer isso, né? Depois de ele ser super promovido, não ia conseguir vencer, mas ele conseguiu. Então, talvez, pelo fato de ele ter vencido o Money in the Bank, essa zica dele de pipocar tenha acabado e ele agora se torna o próximo campeão universal da WWE. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!